E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando o Tarfic. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar, as doses, contraindicações, efeitos colaterais, tudo sobre esse Tarfic, esse medicamento. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito em inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali em inscrever-se, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa, Tarfic. Primeiro, para que ele é utilizado? Bom, é utilizado principalmente em situações onde o paciente sofre com uma dermatite. Ou seja, quando o paciente tem uma dermatite atópica, é recomendável o uso do Tarfic. É uma opção para ajudar esse paciente. Agora, a gente tem que saber que na composição desse Tarfic, nós temos a tacrolina monoidratada. Essa tacrolina monoidratada é fundamental e é o principal componente ativo desse Tarfic para ajudar como um imunomodulador nos casos de dermatite. Ou seja, o paciente está com aquela dermatite, aquela inflamação, com coceira, dor, mal-estar, e entra com esse Tarfic, que tem essa tacrolina monoidratada, para ajudar com uma forma ali de imunomodulador e reduzir a inflamação, o desconforto do paciente. Agora, qual a apresentação do medicamento? A apresentação dele vai ser principalmente em pomadas e também na forma de bisnagas. E tanto pomada como as bisnagas vão vir com a sua apresentação de 10 e 30 gramos. Então, seria principalmente para passar nos locais acometidos da pele. Tem aquela dermatite, está o local acometido, passa aquela pomada ou o conteúdo da pomada ou da bisnaga naquele local que está ali realmente necessitando de um auxílio. Agora, a gente tem que entender, para que é indicado? É só para dermatite? Bom, pessoal, ele é indicado principalmente para dermatite. Dermatite atópica. Aí você se fala, poxa, mas para que é essa dermatite? O que é isso daí? O que é essa dermatite? É um processo inflamatório. Um processo inflamatório como uma doença crônica, ou seja, que vem ao longo do tempo. E esse paciente sofre com inúmeras inflamações na pele, que gera tanto sensação de queimação, calor, vermelhidão, irritação. Muitas vezes é algo desconfortável, imagina uma inflamação na sua pele. É realmente desagradável. Então, em casos de dermatite atópica, temos como opção o TARFIC, que, como falamos, é um imunomodulador. Então, falou em TARFIC, lembre-se de dermatite atópica, que é uma doença crônica, um processo inflamatório que acomete a pele e gera inúmeros sintomas de mal-estar, queimação, coceira naquela pele. Imagina, você tem uma inflamação, não pode tocar no local e ainda tem coceira. Pensa como é desagradável. Então, é isso que passa os pacientes com dermatite atópica. Agora, qual o mecanismo de ação desse TARFIC? Como que esse TARFIC consegue ajudar o paciente com a dermatite atópica? É aí que entra em ação o componente principal desse TARFIC. Lembra que eu te falei? A composição e o princípio ativo fundamental do TARFIC é a tacrolina monohidratada. Essa tacrolina monohidratada é o principal ativo desse medicamento, que, quando utilizado, atua como um imunomodulador. Aí você se pergunta, mas o que seria imunomodulação? Bom, o nome já é sugestivo, imuno, se refere ao que? Ao sistema imunológico. Modulação seria uma forma de modular, regular, exatamente isso. Ele atua como um regulador, como um modulador imunológico naquele local onde é aplicado. Ele, de forma simples, essa tacrolina monohidratada reduz a ação das células imunológicas. Pensa só, se as células imunológicas estão gerando a inflamação naquela pele, se eu entro com esse imunomodulador, basicamente eu reduzo a ação dessas células que estão causando a inflamação. Então, se elas param de agir, as células que geram a inflamação, a inflamação cessa ou reduz o processo inflamatório. Então, essa tacrolina monohidratada que compõe esse tarfic vai atuar nessas células imunológicas, reduzindo a ação delas no caso da inflamação. E assim eu ajudo o paciente. Por quê? Porque eu reduzo o processo inflamatório. Eu reduzo essa inflamação que está gerando a dermatite atópica, está gerando coceira, está gerando queimação, está gerando mal-estar, está gerando ali uma vermelhidão. Então, se eu reduzo a ação imunológica que gera inflamação, eu reduzo a inflamação e, por consequência, todos aqueles sintomas desagradáveis dessa dermatite atópica. Então, é basicamente assim que atua. Então, essa tacrolina monohidratada é o imunomodulador. Atua sobre as células imunológicas que vão reduzir a sua ação e reduz também o processo inflamatório. Agora, você se pergunta, tá, mas eu já vi que existe uma variedade de tacrolina. Como que é isso? Sim, pessoal. Aqui é de 0,1%. Ela é utilizada em pessoas acima de 16 anos. Em especial, adultos. Agora, já 0,03% é utilizada ali, né, mais em crianças, pessoas menores de idade, principalmente em crianças. Então, 0,1% adultos a partir de 16 anos e também destacamos a 0,03% utilizada em crianças. Lembrando, né, pessoal, que cada situação é uma situação, então a gente sempre deve utilizar com uma indicação e prescrição médica. Agora, existe contraindicação? Sim. Vamos dar uma olhadinha agora. Bom, pessoal, dentre as contraindicações, a gente destaca principalmente pessoas com hipersensibilidade. O que seria hipersensibilidade? É, basicamente, alergia. É o paciente que tem alergia a qualquer componente desse medicamento. Se tem alergia, não utiliza. Outro ponto seria os pacientes que têm uma infecção na pele. Aquela infecção incisiva, né, então evite. Também deve ter o cuidado especial. Pessoas que estão ali expostas constantemente ao sol, tem que evitar. Passou esse tipo de substância, evite estar exposto ao sol. Porque pode gerar ali complicações. Também destaco os pacientes que têm insuficiência hepática e renal. E aqui, não seria uma contraindicação, mas um alerta. Um cuidado a mais. O que seria insuficiência hepática e renal? Seria pacientes com problemas do funcionamento dos rins e do fígado. Também destaco um cuidado redobrado. Não seria contraindicação, mas um cuidado. Gestantes e lactantes. Gestantes porque muitos, obviamente, nós temos ali uma gestante com uma criança sendo formada. Se eu passo algo que pode danificar ou prejudicar aquela formação da futura criancinha, não compensa. Então, tem que ter esse cuidado. E lactantes, porque muitos medicamentos passam da mãe para o leite. E se chega no leite, chega na criança. Então, deve ter um cuidado sempre de qualquer uso de medicamento. Com gestantes e as mamães que amamentam as lactantes. Agora, existem aí dos efeitos colaterais. Quais seriam eles? Lembrando, nem todo mundo que usa vai ter efeito colateral. Uma minoria, uma parcela. E quais seriam eles? Primeiro, pode ter uma queimação. Uma sensação de ardor, queimação. Pode ter uma sensação de coceira, vermelhidão. Alguns casos de mal-estar também. Alguns casos mais raros ainda. De náuseas e vômitos. Mas são mais raros realmente. O que é mais comum são as reações ali no local. De queimação, coceira, mal-estar. Porque você aplica na pele. Naquele local acometido da dermatite atópica. Local inflamado. Então, pode gerar todos esses efeitos colaterais que a gente destacou aqui. Uma minoria, claro. Nem todo mundo que usa vai ter esses efeitos. Uma minoria. A maioria usa e só tem os benefícios. Lembrando, nunca faça uso de qualquer tipo de medicamento sem uma instrução médica presencial. Com isso, finalizamos mais um vídeo. Deixa aí nos comentários as suas dúvidas. E eu te espero no próximo vídeo. Valeu!